Já é sabido pelos espíritas que Dom Pedro II teve um papel muito importante na história espiritual do Brasil, pois ele foi escolhido por Cristo, diretamente por Cristo, para ser o segundo imperador do nosso país, e ainda que ele voltará em reencarnação e será presidente do nosso país, mas quando nós ainda não sabemos. Nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês um encontro entre Dom Pedro II, quando ainda estava reencarnado como nosso imperador, e Cristo, o que rendeu um puxão de orelha ao imperador. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral, muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom, pessoal, mais uma vez vamos falar aqui desse espírito que na sua última reencarnação, ele reencarnou aqui no nosso país como o imperador Dom Pedro II. Sabemos de pelo menos uma outra reencarnação dele, que foi como Longinus, o soldado romano que perfurou Cristo com uma lança. Entre essa reencarnação como Longinus e Dom Pedro II, esse espírito experimentou várias reencarnações de dor e de sofrimento. Porém, nós não temos detalhes sobre tais reencarnações. Esse vídeo faz parte aqui da série do canal A História do Brasil Contada pelos Espíritos, e o link para todos os vídeos dessa série estão aqui na descrição. Inclusive o vídeo onde eu conto a história da reencarnação de Longinus como Dom Pedro II, e o belíssimo diálogo entre Cristo e Longinus quando o mestre o escolheu para reencarnar como imperador do Brasil. E esse vídeo aqui é baseado na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo espírito Humberto de Campos, psicografado pelo nosso amado Chico Xavier. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dá um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você vai estar ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Eu queria lhe convidar para conhecer o meu outro canal, o Mapa Mental, o link está aqui na descrição, um conteúdo muito bacana, eu tenho certeza que você vai gostar muito, então vai lá, se inscreva, ajude a fortalecer o canal Mapa Mental. Valeu pessoal! Durante o segundo reinado, pessoal, o Brasil experimentou um período de paz e de prosperidade. Dom Pedro II, à medida que ia ampliando o patrimônio das suas experiências, em contato com a vida e com as pessoas, amadurecia cada vez mais as belas qualidades do seu coração e da sua inteligência, qualidades que fizeram com que Cristo o escolhesse para ser o imperador da terra do cruzeiro. No plano espiritual, as falanges de Ismael, o governador espiritual do nosso país, não se descuidavam nem um minuto do Brasil, da pátria do evangelho, da terra do cruzeiro. E para cá, enviaram espíritos missionários, através da reencarnação, para auxiliar Dom Pedro II nas suas nobres tarefas de monarca. Na solução dos graves e sérios problemas da abolição, da economia e da liberdade. Foi assim que, naquela época da organização da pátria, apareceram homens e artistas extraordinários, como Rio Branco e Mauá, Castro Alves e Pedro Américo. Dom Pedro II foi enviado por Cristo para reencarnar como imperador do Brasil, para que, na figura do líder da nação, fossem reunidas todas as virtudes de bondade, de humildade, de sabedoria e de competência, para conduzir a nação até a sua maioridade, que ocorreria com a proclamação da república. Mas, em meio a tantas lutas, o poder moderador da coroa não conseguiu eliminar um certo fundo de vaidade, fazendo com que a nação sentisse e exaltasse o sentimento de supremacia do Brasil em relação a outros países da América do Sul. Dentro dessas ideias perigosas da vaidade coletiva, sentia-se o Brasil, de maneira errada, com o direito de interferir nos destinos dos países vizinhos, em benefício dos próprios interesses. É verdade que os países de colonização espanhola sempre tratavam o Brasil com uma certa hostilidade, Porém, não competia a nossa nação ultrapassar as suas funções, no intuito de assumir a direção das decisões dos países vizinhos. E o Brasil acabou fazendo com que sua supremacia fosse temida, inclusive com algumas pequenas campanhas militares. Um pouco antes da Guerra do Paraguai ser declarada, Enquanto o Brasil então demonstrava sua supremacia militar pelo continente, após uma festa em comemoração aos feitos do nosso exército, Dom Pedro II se retira silenciosamente ao recanto do seu oratório particular. Com o espírito em prece, ele contempla a imagem de Cristo crucificado, cuja imagem parece olhar diretamente para ele com muita piedade. Ao dormir, o espírito do grande imperador é levado, em desdobramento, em uma viagem astral, a uma esfera de rara beleza e inexplicável aos sentidos humanos reencarnados. O local já era familiar ao espírito do imperador, E aos seus olhos, surpresos, então, surge a imagem do nosso divino Mestre Jesus. E o Mestre lhe diz, Pedro, guarda tua espada na bainha, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. A tua indecisão e a tua incerteza lançaram a pátria do Evangelho numa sinistra aventura. As nações, como os indivíduos, têm a sua missão determinada e não é justo sejam coagidas no terreno das suas liberdades. O lamentável precedente da invasão efetuada pelo Brasil no Uruguai terá dolorosa repercussão para a sua vida política. Não descanses sobre os louros da vitória, porque o céu está cheio de nuvens e deves fortificar o coração para as tempestades amargas que hão de vir. Auxiliarei a tua ação através dos mensageiros de Ismael que se conservam vigilantes no desenvolvimento dos trabalhos sobre a tua responsabilidade no país do cruzeiro, mas que as tristes provações gerais em perspectiva sejam guardadas como lição inesquecível e como roteiro de experiência proveitosa para tuas atividades no trono. Dom Pedro II, depois daquele sono curto na intimidade do oratório, recolheu-se ao seu leito, cheio de angústia e de ansiosa expectativa. Os anos não tardaram a confirmar as advertências de Cristo. Em 1865, quando o Brasil procurava mais uma vez interferir nos negócios do Uruguai, impondo a sua vontade a Montevidéu, o Paraguai se sentiu ameaçado em sua segurança e declarou guerra ao Brasil. Guerra que se estendeu por longos cinco anos, que gerou muitas mortes, muita dor e muito derramamento de sangue de pessoas que não tinham nada a ver com o conflito. Esteiro Belaco, Curupaiti, Lomas Valentinas, Tuiuti, Curuzu, Itororó, Riachuelo e tantos outros teatros dessa guerra e de triunfo, simplesmente não passaram de etapas dolorosas de uma provação coletiva, que o povo brasileiro jamais poderá esquecer. Depois disso, nunca mais o Brasil quis impor a sua supremacia militar aos países vizinhos. E uma nova tradição de respeito consolidou-se na administração da terra do cruzeiro. Quando Cristo escolheu Longinus para reencarnar como Dom Pedro II, ele disse que, se caso a missão fosse bem executada, aquela seria a última reencarnação desse espírito pela terra, pelo planeta das sombras e do esquecimento. Dom Pedro II cumpriu com maestria a sua missão, tendo sido até hoje o maior estadista brasileiro de todos os tempos. Além de ter concentrado em si todas as virtudes da bondade, da humildade, da tolerância e da competência para ocupar o cargo tão importante. Porém, ele falhou em relação à guerra do Paraguai e um pouco antes disso em relação às questões no Uruguai. Esse foi o único ponto em que ele não seguiu as orientações de Cristo. Sabemos hoje que, por conta disso, ele voltará ao Brasil, voltará à terra do cruzeiro, onde mais uma vez irá liderar a nação, dessa vez como presidente da república, nos levando até o nosso destino traçado por Cristo, que é sermos o coração do mundo, a pátria do evangelho. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!